Pode pelo menos me dizer quem ele é? Filho de militar, Iraque, Afeganistão. Parece que gosta de problemas. Como a gente encontra esse Richard? Ninguém encontra esse cara a não ser que ele queira ser encontrado. Quando eu me mexer, você atira. Nesta terça, 11h15 da noite. Pensando bem, eu gostaria de matar você. Jack Richard, o último tiro. No Cine Espetacular.